Jesus é nosso Pai Ele criou você Jesus está falando Nós temos que obedecer Jesus é nosso Pai Ele criou você Jesus está falando Nós temos que obedecer Jesus criou tudo Criou os animais Onde Jesus está falando Ele obedece O nosso Pai Jesus criou tudo Criou os animais Onde Jesus está falando Ele obedece O nosso Pai O vento está soprando Eu falo Eu falo pra você Falo o nome De Jesus Que o vento Que o vento vai obedecer Jesus é nosso Pai Ele criou você Ele criou você O nosso Pai O vento está soprando Eu falo pra você Eu falo pra você Chama o nome De Jesus O vento vai obedecer Jesus Jesus é nosso Pai Jesus é nosso Pai Ele criou você 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 Tá sobrando, eu falo pra você, falo o nome de Jesus, o vento vai obedecer. Manoel, Levita do Senhor, diretamente de Serra do Romário Bahia, fez um som aqui diferente para os jovens aí do Brasil. Eu peço os jovens do Brasil, todos os irmãos aí do Brasil, e tá aí os vídeos aí dos louvores de Manoel, Levita do Senhor no YouTube. Se Deus tocar aí no seu coração, meu irmão, pra você inscrever no meu canal, inscreva aí no canal de Manoel, Levita do Senhor. Se Deus tocar no seu coração, tá aí o louvor de Manoel no YouTube. Se Deus tocar no seu coração, se inscreva no meu canal, em nome de Jesus. Se Deus tocar no seu coração, se inscreva no meu canal, em nome de Jesus, e dá um like. Esse som aí que eu estou fazendo, diretamente para os jovens do Brasil. E eu peço aos jovens do Brasil, que vai para os caminhos de Jesus. Sai do mundo da perdição, vai para os pés de Jesus, vai para a igreja. Vocês ainda jovens, que não estão na igreja, vai para os pés de Jesus. Que Deus salva vocês, em nome de Jesus. Se Deus tocar no seu coração, de vocês aí, meus irmãos do Brasil. Se Deus tocar no seu coração, inscreva no canal de Manoel, Levita do Senhor. E dá um like, que seja inscrito no canal, que você está participando do louvor de Manoel, Levita do Senhor, diretamente do Serra do Ramalho, Bahia. Mas sim, se Deus tocar no coração de vocês, inscreva no canal de Manoel, Levita do Senhor. E se Deus não tocar, não escreva não. Só escreve se Deus tocar no seu coração, em nome de Jesus. E se Deus tocar no seu coração, em nome de Jesus.